O Zoom, ô Gabizinho, compartilha a live. Deixa like na live, meus amigos. O campo joga muito, Campos. O Speeder, ô Speeder, você tá vivo, Speeder? Nisse, tamo junto, Nisse. Ô Nico, tamo junto, Nico, Júlio. Ô Nico, obrigado Nico, meu amigo. O Speeder, eu vou muito, Speeder. Lucas Macena, ô Lucas Viana. Ô Bixi, só tem profissional, Bixi. Vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Oi, Igão, cadê o povo, Igão? Quem gosta de Fortnite é o TikTok, gente. Cauêzinho, tamo junto, Rafa Bloques. Quem gosta de Fortnite, vovô TikTok. Ô, Bruno, meu amigo, deixa like na live, meus amigos. Quete, lua, ô, quete. É, Enzo, só tem profissional, Enzo Lima. O Campos e o Gil. Nossa, Gil, você jogou muito Gil.